Boa noite pessoal, estamos chegando ao fim, antes de mais nada, eu queria em nome do Bar Pramo, em nome de toda a equipe de produção, agradecer a esse momento que vocês proporcionaram para a gente vindo prestigiar, a toda essa galera, esse time mega forte que a gente conseguiu reunir, não é fácil trazer essa turma, todo mundo tem aí seus compromissos, todo mundo toca na noite, e todos eles resolveram se doar para esse momento aqui de Taiguara, aqui para todo mundo, eu sinceramente assim, aprendi mais no momento aqui, aprendendo, conheci muita coisa de Taiguara que eu não conhecia, aprendi com pessoas que eu não imaginava aprender, então assim, eu só tenho a agradecer em nome do Bar do Pramo, já que não dá para todo mundo vir aqui, enfim, e também fazer aquele discurso enorme, que se não já viu, agradecer a equipe técnica, a Via TV, Adriano Diogo disponibilizou todo esse material, a vocês que estão aqui com a gente, e para encerrar a gente tem aí as duas surpresas, eu quero chamar esse time todo agora, para a gente poder fazer aí o gran finale musical, e depois a gente tem aí umas imagens para passar para vocês do homenageado da noite. Obrigado gente, e até os próximos eventos que vão pretendem acontecer no bar, até dezembro a gente tem muita novidade para vocês aí, Taiguara foi só o começo, obrigado! Música 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 Música